Editores e editoras, sejam muito bem-vindos galera! Eu sou o Rafael Russano e nesse vídeo vamos aprender a criar nitidez da maneira correta para postar no nosso Instagram e até mesmo em várias outras redes sociais. A gente sabe que acaba perdendo bastante qualidade quando a gente vai postar nessas redes e é algo muito importante para a gente. Com certeza a gente trabalha vários minutos para que a gente tenha toda a qualidade máxima do arquivo quando for apresentar para o nosso público. Porém, não é assim que funciona no nosso dia a dia, mas tem alguma forma também da gente burlar esse sistema e conseguir sim uma nitidez, um resultado aparentemente agradável mesmo postando no seu Instagram e em outras redes sociais. Então vai ser sobre exatamente isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo hoje e vai ser um vídeo muito rápido. Então se você quiser até mesmo já ir deixando seu apoio, deixando seu like, pega o link aí para compartilhar com seus amigos também. Vamos fazer uma dinkdama gigantesca aí de apoio para a gente conseguir subir o máximo possível esse canal galera. Além disso também vão ter alguns links importantes, tanto na descrição do vídeo quanto também nos comentários. Então acesse esses links e é isso aí. Vamos nessa agora então para o Photoshop. Vamos lá galera, esse daqui vai ser realmente um vídeo bem mais rápido do que o normal. Mas isso porque a técnica é bem simples da gente conseguir entender e conseguir também aplicar ela. Então vamos nessa primeira aqui, eu vou tirar o meu cadeado aqui da layer principal e vou também converter ela para Smart Object. Vocês vão entender perfeitamente porque eu estou fazendo isso logo de começo. Poderia fazer de diversas outras formas como tudo que existe aqui para a gente no Photoshop, mas no vídeo de hoje eu escolhi fazer exatamente dessa. Então eu acredito que seja um pouquinho mais seguro também para a gente fazer modificações lá no futuro. Mas vamos nessa então, observando com o zoom um pouco alto aqui na minha imagem eu vejo que já tem uma nitidez interessante. Já foi uma foto que estava bem focada, mesmo que é uma fotografia noturna, mas ela acabou sendo sim bem focada. Mas a gente consegue então melhorar isso daqui ainda mais para quando jogar nas nossas redes sociais não acabar perdendo com tanta potência. Então para isso nós vamos aplicar o efeito mais comum de todos mesmo que é o High Pass. Esse daí não é o importante do vídeo, então eu venho aqui na minha aba de Filter, venho em Outer e o nosso filtro High Pass. É uma das ferramentas possíveis aqui no Photoshop para a gente aplicar nitidez, né? Aqui a gente vai colocar valores bem baixos mesmo. É como 0,8 caso a sua foto já esteja bastante focada, ou então caso ela precise de mais ainda nitidez, caso ela esteja bem fraca nesse quesito, você pode sim colocar um valor um pouquinho mais alto, 1,2, 1,6, 1,8. Nesse caso eu vou colocar 1,8, que geralmente, na grande maioria dos casos dos meus exemplos, né? Eu nunca utilizei valores maiores do que isso. Então caso eu precise utilizar um valor maior, quer dizer que a foto já não está tão focada e talvez não seja também ideal. A menos que eu esteja vendendo ela e o cliente queira muito, então com certeza eu faria. Mas no meu dia a dia, para colocar no meu portfólio mesmo assim, né? Caso eu utilize valores maiores que 1,8, é bem provável que a minha imagem esteja muito mal focada. Portanto, aqui eu vou colocar 1,8 só para a gente conseguir levar como exemplo e eu conseguir observar também com bastante potência, né? Todo esse resultado. Então, vou dar um Enter no meu High Pass. E agora, como a gente converteu o nosso arquivo para Smart Object? A gente tem também aqui algumas particularidades que são bem interessantes para a gente, vão ser bastante úteis. A primeira delas, nós temos uma máscara, caso você queira aplicar o efeito em somente algumas áreas aqui na fotografia. Nesse caso, eu quero pela minha imagem por completa mesmo. Aqui embaixo, nós temos o nosso High Pass, que é exatamente o efeito que eu criei e criei. E aqui, quando eu clico duas vezes nele, eu tenho a opção de modificar esse meu Radius. Como eu falei no começo, convertendo para Smart Object, fica muito mais seguro para a gente fazer modificações no futuro. Então, a gente já consegue ter uma prova perfeita disso daqui agora. Caso eu queira colocar um valor mais alto ou mais baixo, eu tenho aqui a opção de modificar ele. Vou dar um Cancel aqui mesmo. E por último, a gente tem então a opção de mesclar esse nosso efeito junto com a fotografia. Porque a gente precisa utilizar os Blend Modes. Mas como a gente já sabe, a gente já conhece, os Blend Modes só funcionam quando a gente tem duas layers, pelo menos. Então, ele vai pegar a informação da layer de cima e vai mesclar com a layer de baixo. Então, como eu tenho aqui somente essa layer 0, eu posso colocar qualquer tipo de Blend Mode que não vai acontecer absolutamente nada para a gente. Portanto, como a gente foi bem inteligente no começo e converteu o arquivo para Smart Object, a gente tem esse último ícone aqui que vai ser exatamente então para adicionar um Blend Mode no nosso efeito de High Pass. Nesse momento, nós temos três opções, coisa que eu já falei bastante aqui no canal e em vários outros vídeos, que são exatamente essas daqui do quarto grupo. E como que eu tenho certeza que é desse quarto grupo? Porque esse primeiro, esse segundo, né, aqui o tracinho, ele vai dividir então os grupos. Nesse segundo, vamos trabalhar as sombras. Nesse terceiro, as luzes. E nesse quarto, as áreas de cinzas. Como eu tenho aqui uma imagem completamente cinza, então eu tenho uma certeza de que algum desses Blend Modes aqui vai servir para a gente. No caso, eu gosto de separar e resumir em três Blend Modes. Que seria então, o Soft Light, o primeiro. Soft Light vai trazer o resultado mais soft, mais suave, né, para esse meu efeito. O segundo vai ser o Overlay, que vai dar um contraste um pouco maior, vai aplicar com um pouco mais de potência também. E por último, o Linear Light, que vai ser o mais agressivo de todos. Então, em escala, né, de mais leve para o mais pesado. Soft Light, Overlay e por último, o Linear Light. Caso você queira testar outros e achar um resultado interessante, perfeito. Mas aqui, só explicando mesmo como que funciona no meu dia a dia, né, então eu resumo geralmente nessas três opções aqui. Nesse caso, eu vou querer colocar assim o Linear Light, que vai ser para colocar um efeito bem potente mesmo. E a gente conseguir ter, então, o mínimo de perdas, né, ou mesmo tendo algumas perdas, a gente consegue ainda manter um pouco de textura, um pouco de nitidez na fotografia. Então, eu já vou colocar aqui o Linear Light e eu posso dar um OK, perfeito. Vamos observar agora, por último, o nosso antes e depois. E a gente pode fazer isso simplesmente retirando a visualização aqui dessa nossa parte do Smart Object, né, do nosso filtro que foi salvo por causa do Smart Object. Então, vem aqui no Ogle, retiro, antes, depois, antes. A gente tinha uma imagem focada, né, a gente observou no começo da aula que tinha, assim, uma certa nitidez que a gente está observando aqui agora. Mas, quando eu aplico, então, esse High Pass, eu consigo observar muito mais nitidez, com uma perfeição, né, com uma aptidão, qual que seria a palavra certa. Mas, com uma potência muito maior. E, por último, também, a gente poderia retirar esse efeito de algumas áreas específicas, como, por exemplo, o cabelo, às vezes, acaba gerando uma textura muito pesada mesmo, por já ser, né, uma textura pesada. Então, ele acaba ficando muito agressivo e fica muita amostra também. Então, caso você queira retirar esse efeito, basta pegar a sua máscara, basta pegar o seu brush na cor preta e depois vir retirando ele, então, somente dessas áreas. Então, dessa maneira, a gente conseguiu, é super simples mesmo, aplicar muito mais nitidez. Então, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado mais essa aula e vou estar tentando postar um pouco mais aqui durante a semana nesse canal. Quero movimentar bastante, gerar bastante conteúdo pra vocês. Não é sempre que eu vou conseguir fazer isso, algumas vezes vão ser duas vezes somente na semana, mas essa semana, em específico, né, está sendo três conteúdos. Então, eu agradeço muito, galera, que vocês consigam ajudar divulgando esse canal, ajudar pegando os links, né, pegando toda a ideia que eu passo e mandando pra frente também, postando no seu Instagram, marcando meu perfil, todo esse apoio aí, ele é sempre muito agradecido, muito importante pra mim. Então, apoie, deixe seu apoio, participe sempre, beleza? Se você aprendeu alguma coisa, posta agora um vídeo, posta um story agora, fala, caramba, aprendi uma coisa super legal e eu quero repassar pra todo mundo. Assista esse vídeo, galera, beleza? Então, é somente um apoio, somente um pedido meu mesmo. Mas, de resto, eu só espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante o conteúdo de hoje, galera. Muito obrigado por tudo, eu vou ficando por aqui. Se protejam bastante e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho